No Moodle, ative o modo de edição. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso. Selecione a opção Conteúdo Interativo e clique em adicionar. Neste vídeo, vamos aprender a criar um audio recorder. Vamos então escrever a tipologia de atividade. Audio recorder, já aqui está. Esta é uma atividade que permite aos utilizadores gravarem áudio diretamente da plataforma. Para isso, o que o professor tem que fazer é só colocar no título o título da atividade, imaginando que nós queremos fazer uma apresentação e uma breve descrição daquilo que te pretende. Nós queríamos que cada um dos elementos da turma se apresentassem em 60 segundos, indicando o nome, a área profissional e as expectativas. Vamos então ver de que forma é que esta atividade fica. Portanto, o estudante que vai fazer é, chega aqui à atividade, clica no botão Gravar, deve então apresentar-se, a partir do momento que ele está a falar, aparece então a indicação visual e quando terminar, deve clicar em Concluir. Se quiser, também pode fazer pausa. Nós vamos clicar em Concluir. No final, deve então clicar em Descarregar e, se quiser, pode colocar o fecheiro na plataforma. É importante alertar que, caso pretendam disponibilizar o fecheiro na plataforma, deverão convertê-lo no formato de MP3. Não, tem disso. Amém. Não, tem do nosso texto.